E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí um novo método de bugar na LS, tá galera? Depois da atualização do Franklin aí, alguns outros... Teve outros métodos aí que tomou hotflix, tá? Aqui é na LS, vou mostrar aqui no mapa, ó Vocês tem que ir na LS, tá? E tem que ter a arena também Então só esses dois aqui, beleza galera? Tem que ter algum veículo lá na arena, tá bom? Pode ser qualquer veículo, moto, carro, qualquer um, tá? Vocês podem comprar carro gratuito aí, LG, qualquer um E deixa lá na oficina da arena, beleza galera? Aqui na LS, pra quem nunca comprou, nunca veio pra cá Desculpa, tá tendo obra aqui na frente da minha casa Então o barulho vai tá complicado aí, beleza? Vamos lá, tá carregando aqui, né? Quem nunca comprou a filiação aqui da LS É só você ir no I aqui, ó Tem a letra I na japonesinha, ó Ela tá por aqui, ó Ela tá aqui, ó Você vai aqui, aperta pro lado E a filiação é 50 mil, tá galera? Você paga aí, beleza? Aí depois que você pagar, ó Vocês tem que olhar aqui no celular Se tem algum serviço do Gerald Ó, aqui o meu tem, tá? Se não tiver, você liga pra ele nos contatos aí, beleza galera? Aí aqui é o seguinte, ó Chega aqui, aperta triângulo Entrar sozinho E abre o celular Aperta XX Beleza, deixa aqui galera Quando a última roda aqui, ó Passar na linha Você confirma, ó Confirmei Beleza A primeira etapa tá feita, galera Tem que ser no tempo exato Apareceu aqui Você cancela Cancelei Aí agora, galera Abre o celular de novo Ativa, ativa Ativa e aperta Start Beleza? Aí vocês vão aqui no GTA Online Comprar pacote Tubarão Beleza, galera? É sempre no mesmo time Apareceu lá Cancelou Abre o celular Ativa a missão do Gerald Beleza? Aí aqui, ó Só aperta a bolinha uma vez E dá ré Chegou aqui, ó Não faz mais nada, galera Vai sozinho Automático Tá bom? Aqui, ó Agora Cancela E aí pronto, galera Você já vai aparecer aqui Sem o mini mapa Tá vendo? Já bugou Primeira etapa Muito fácil, galera Fácil, fácil De boa Tranquilo Beleza? E totalmente solo Você não precisa de Sigboot Não precisa de amigo Tá na sessão Pra fazer barra 2 Tá vendo, ó Tô sem mini mapa Pra ativar o mini mapa É só conversar com O tatuador aqui Ou com ela também A japonesinha Qualquer pessoa, ó Apertei aqui Já era O mini mapa já apareceu Aí agora é só sair, galera E chamar qualquer veículo Da oficina Ó, sair do evento Sair do evento aqui Tranquilo Muito fácil, galera Aproveita que tá funcionando aí Pra você fazer easy, né Easy Dá pra você pegar 10 easy aí Em meia hora, cara Tranquilo Né? 10 easy Dá 17 milhões, galera E é de boa Pegar carro de amigo Pegar avião Pegar qualquer veículo Aí agora eu vou ligar Pro meu mecânico, né Cadê? Cadê? E vou solicitar Qualquer veículo Da arena Tá? Eu acho que tem easy lá Tranquilo Ó Oficina da arena Tem easy lá já E tem moto também Vou solicitar até o easy aqui Galera Se vocês quiserem Dar um up Na conta de vocês aí Eu tenho contas prontas Aqui, tá? Que eu vendo Com 150 milhões Né? Todas as propriedades Tudo tranquilo Tudo já comprado Tá, galera? Se quiser Eu vou deixar o link No comentário aí Só mandar mensagem, galera Tem contas com SaveWiz De luxo Trajes mod Tudo tranquilo Tudo tranquilo também, galera E se você quiser Só dar um up Na sua conta Eu cobro 30 reais, galera 30 reais 17 milhões aí Carro mod Também Já vai os carros Da LC Nova, né? Que é os do Franklin Aí, tá, galera? Então se quiser Pode chamar Tem foto da galera Que já comprou Tem o meu Facebook Pessoal Então eu deixo tudo 100% aí Beleza, galera? Vamos lá Continuando o vídeo aqui, ó Pegou Fez esse processo aqui Cara, super de boa Aí é só vir aqui, ó Eu já tenho decorado, né? Oficina Mas pode abrir o mapa lá E apertar Ligar o GPS, né? Mas normalmente Eu olho pro lado esquerdo aqui Eu já reconheço Já o A oficina Chegando aqui na oficina, galera É só entrar na garagem Apertar X E triângulo, galera Ó Cheguei aqui, ó Eu pedi da oficina Então eu vou entregar na oficina Ó X triângulo Já era, galera Aí, ó Tá funcionando De boa Aí eu fico invisível Meu carro sai sozinho Olha o carro saindo sozinho Homem invisível Dirigindo meu carro, cara É aqui, galera Uma dica que eu dou pra vocês Vocês podem esperar um amigo de vocês Entrar na sessão, tá? Ou Ativar o Recebandito Eu não tenho, cara Esqueci que essa conta aqui é nova Mas, enfim Espera seu amigo chamar pro apartamento E aí é só na parte 2, galera A parte 2 eu vou deixar aqui no Nos comentários também Que é passar Direto do com, né? O seu com O carro O carro do seu amigo Você pega no carro Pronto, pronto É mais fácil Beleza, galera? Quem gostou deixa o like Se inscreve aí Tamo junto O carro do seu amigo